E daqui a pouquinho tem plantão 47 na TV Plão. Um motorista com sinais de embriaguez bate um carro, tomba e foge abandonando o veículo no bairro São Bento, na zona sul de Poços de Caldas. O caso aconteceu na tarde de ontem. A polícia militar prende dois rapazes suspeitos de furtar fios de cobre de uma construção na zona oeste. E o corpo de bombeiros resgata dez filhotes de gambá da bolsa da mãe que estava morta. Já na tarde de ontem, os militares resgataram dez filhotes de cães presos em uma manilha, em Laranjeiras de Caldas. Plantão começa daqui a pouco, às sete da noite. Até já!